Olá meus óbvios espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal vamos para mais um vídeo aí de Scary Teacher Vamos então passar mais uma missão aqui né que é o Winter Gone Bad, o inverno não foi bom Vamos passar então pessoal, vamos entrar aqui, tá esperando carregar aqui nessa missão a gente vai ter que trocar as rosquinhas dela Por umas rosquinhas que a gente fez ali né, de uma maneira improvisada, já já vocês vão entender aí que jeito que ficou as rosquinhas dela e que a gente fez para dar uma alterada ali né, nas rosquinhas dela Vamos lá Deixou ali né, perto do microondas ali, então a gente vai ter que dar uma pequena, uma alterada Nas rosquinhas pessoal Bom, aqui pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ter que encontrar um estilete Tá, vamos esperar ela Sair da sala para a gente poder entrar né, senão ela vai O estilete, deixa eu ver que está lá na sala Das esculturas Vamos lá Aqui na sala da escultura, pegamos aqui o estilete Beleza pessoal, agora onde que a gente vai, a gente vai descer Deixa eu ver se ela não está por aqui né A gente vai descer lá na salinha Eu esqueci o nome daquela salinha Não é o porão, mas também não é um Essa salinha aqui ó Nesse seria aqui um galpão, alguma coisa para guardar tralhas velhas, alguma coisinha Um galpão, uma cabana, cabana não seria o correto né, um galpão E aqui a gente tem uma folha de papelão com um círculo desenhado ali que a gente vai cortar com estilete Como vocês podem ver aí tá A gente vai cortar então, vamos pegar Já vocês vão entender o que vai acontecer Tá, vamos lá então Está descendo ali, beleza Quer dizer, ela está descendo a escada né Aqui fora a gente pode fazer tudo na maior tranquilidade Que é difícil ela vir aqui fora Principalmente aqui do lado da frente da casa, ela vai mais lá no fundo Mas aqui Então aqui a gente tem umas pedras ó Vamos lá Deixa eu pegar aqui as pedras Só pegar aqui ele já vai dar continuidade no que a gente tem que fazer ó Beleza, peguei as pedras, agora vou aqui e coloco na No papelão, tá Beleza, agora vou pegar de volta né Então tá aí Beleza Acho que essa altura do campeonato, acho que vocês já estão entendendo o que vai acontecer aqui, tá Mas vou deixar aí por vocês descobrir por si próprios Vamos lá primeiro, vamos esperar ela Vamos ver, acho que ela entrou em algum lugar Então aqui por enquanto tá suave, vamos lá Agora a gente vai na sala da tortura Sala da tortura, esse é nome de sala? E aqui na sala da tortura a gente tem dois frascos aqui ó Um de cor laranja e outro de cor marrom A gente vai utilizar então esse daqui de cor marrom, tá pessoal? Utilizamos aqui de cor marrom, ele já joga aqui em cima da mesa e a gente pega aqui novamente de cor marrom E vamos fazer isso aqui ó, vamos pintar pra parecer que é umas rosquinhas Olha só Vamos pegar novamente E agora a gente vai na cozinha Deixa eu ver aqui, ela tá na parte de baixo, tá? Tá saindo pra fora pelo jeito Então acho que por enquanto aqui tá suave né Vamos entrar aqui ó Por aqui a gente já sai lá na cozinha pelo lado de baixo Ela tá saindo lá pra fora, então aqui tá bem suave, vamos lá E agora aqui a gente vai lá e troca né Ficamos aqui ó Só porque eu falei que ela não sai pro lado de fora, ela saiu agora hein Beleza, agora a gente tá voltando né Vamos subir por aqui que ela vai voltar direto pra cozinha Nem vai dar tempo dela voltar ao França e já vai aparecer Aí Uau Ela pegou justamente o que a gente alterou né E ele dá risada ainda hein Ui, chegou a quebrar os dentes dela, é louco Então é isso aí pessoal Mais uma missãozinha aí Que a gente passou com sucesso Lembrando que se você gostou Já deixa o seu gostei aí para acompanhar os próximos vídeos Tá bom pessoal Vamos ficando por aqui então Até o próximo vídeo